Cá estamos mais uma vez. Eu nunca imaginei que fosse precisar pegar nessa espada de novo tão cedo. Às vezes eu me pergunto, existe alguém que eu não consiga solar? Quanto de Yonkou será que eu vou precisar para liberar 100% do poder? Porque talvez só quatro não sejam suficientes. Talvez eu realmente precise chamar até mesmo os almirantes. Eu me pergunto, quando é que minha Yonkou vai mudar para caçador de Yonkou? Porque só caçador de pirata já não é mais suficiente. Eu preciso de algo mais. A conclusão que eu chego quando eu me olho no espelho é que o único que realmente pode me derrotar sou eu mesmo. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? É o SBS, é o dia mais aleatório da sua semana. É o dia de ver essa interpretação digna do Oscar do nosso querido Zoro brasileiro. Tá chorinho de ir. Esse cara é um gênio. Como é que vocês estão? Quer mandar outra pergunta para aparecer aqui no vídeo? É bem fácil, é bem simples. Os links estão aí na descrição. Um manda para a comunidade do canal, outro manda para o Instagram. É só deixar sua pergunta nos posts lá para aparecer aqui no vídeo do SBS. Bora lá tirar essas dúvidas. Duvidosa. Alexander Rezende, acha que o Chopper poderia criar Rumble Balls para o Momonosuke controlar seu fruto? Eu não gosto muito dessa ideia de Chopper poder intervir na transformação de outras pessoas. Se cria um Deus Ex Machina, um poder tirado da onde ele não deveria sair. Eu creio que as Rumble Balls ficam restritas somente ao Chopper. Se ele fizer para o Momonosuke, o que impede de ele fazer um, sei lá, para uma Paramessa, para uma Logie e não somente para a Zoans? Entenderam? Pode se tornar algo extremamente incontrolável. Eu espero que o Momonosuke, que é um personagem que eu não gosto, vou ser sincero para vocês. Muito chorão, esse tipo de clichê que tem que ter dentro do Shonen, mas é um personagem que não me agrada. Ele não representa Oden, o seu pai. A Ryori representa mais o Oden do que o Momonosuke. Então eu quero ver a evolução do personagem Momonosuke por conta própria. E é nesse ponto que brilham esses personagens criados para serem mais medrosos e tudo mais. Aqueles momentos épicos. Se ele tiver ajuda do Chopper para conseguir controlar uma coisa que é simples, o seu fruto. Convenhamos, Momonosuke vai sempre continuar ali no segundo escalão de preferência de qualquer fã. Vamos lá, sempre que você olhar nos comentários, eu estarei lá. Nosso querido Július, o pai do Cris, manda o seguinte. Sengoku disse que Barba Branca poderia destruir o mundo. Seria o Oda dando um foreshadow de um usuário habilidoso da Gura Gura no Mi destruindo a Red Line. Eu descarto isso, eu não creio que a Gura Gura possa fazer um arranhão mínimo na Red Line. Porque ela foi estabelecida como uma parede inquebrável. Uma montanha que realmente não dá para destruir em formas convencionais, se pudermos colocar assim. Com canhões, com frutas. A Red Line é muito grande, galera. Tem 10 mil metros. São 10 quilômetros. Então a Gura Gura não tem todo esse alcance de destruição. O que o Sengoku quis dizer aqui com o Barba Branca podendo destruir o mundo? Poxa. O mundo de One Piece é 95% composto de água. Ele poderia destruir todas as ilhas, criando esses maremotos usando a sua fruta. Tá bom? Não necessariamente isso envolva a Red Line. Mas as ilhas dos Blues que ele estiver ali. Talvez ele poderia até criar correntes no Calm Belt. É uma fruta muito cabulosa, muito poderosa, mas muito perigosa. Vocês viram que o Barba Branca não usou todo o seu poder em nenhum das suas lutas. Contra o Dan, contra o Roger. Por quê? Porque se ele usar, ele morre junto. É simples assim. É uma fruta tão forte que não dá pra você usar todo o seu poder. Senão você vai acabar morrendo junto. É mais ou menos essa linha aí. Felipe Bart perguntou qual eu acho que vai ser a próxima história de capa. Em que capítulo vai iniciar. Eu creio que nos próximos 5 capítulos já devem entrar aí com uma nova história de capa. E eu acho que vai focar aqui no Novo Mundo. Tem 3 opções que eu gosto muito. Primeiro é a Grande Frota. Porque vimos os Tontatas já aparecendo na história de capa do Bege. Eles ajudaram o Pound. Então pode ter uma mobilização muito grande por conta do Sabo agora. Da Grande Frota. Podemos ter também mobilização da Germa. Que eu gostaria muito de ver o que aconteceu com eles. E também quem sabe podemos ter de Holy Cake. Da própria Holy Cake. Aparecendo como está a ilha nesse momento sem Big Mom. Onde está a Katakuri. O que aconteceu com ele. Pode acabar rolando essa história de capa. E eu gostaria muito que acontecesse. Mas pergunto pra vocês. Qual história vocês acham que deveria entrar na nossa próxima história de capa. Feita por Eiichiro Oda. Vamos lá. O Gigantossauro Rex. Que nome desgramentem. Porque a Kirua não conhecia o Ney no início da série. Sendo que sua família toda conhecia. O Kirua ele era meio que do contra. Ele não queria seguir o que a família dele dizia. Então não passou por um treinamento convencional. Seu treinamento é baseado totalmente em torturas. Ele conhecia o golpe do seu avô. Que é bem curioso. Já que ele não poderia ver a habilidade de Ney. Se ele não era um usuário. Mas ele sabia que seu avô tinha aquela habilidade. O Dragon Dive. Uma das habilidades mais bonitas de toda a série. Como ele sabia? Bom. Ele não vê a habilidade. Mas ele pode ver a destruição que é causada. Então talvez ele conheça o conceito. E sabia que existia algo a mais. Mas não aprendeu por ser do contra. E a sua família ter métodos não convencionais. De treinamento para o Kirua. Hudson Mods BR perguntou o seguinte. Luffy ganhou o chapéu de palha do Shanks. E o Shanks ganhou do Roger. Você acha que o Roger e o Shanks quando viraram piratas. Eram conhecidos também pela alcunha de chapéu de palha? Não creio nisso. Podemos ver pelo Shanks. Desde criança ele nunca foi chamado de Shanks do chapéu de palha. Sempre Shanks o ruivo. Ele nunca foi chamado pela alcunha que o Luffy tem atualmente. E eu acho que o Roger também não era chamado como Roger do chapéu de palha. Apesar que o Roger ser chamado seria muito legal. Por conta dessa conexão de Luffy e Roger. Desse paralelo da história de ambos. Já o Shanks tenho quase certeza que não. Ele sempre foi o ruivo para qualquer tipo de interpretação. Seja de aliado ou de inimigo. E com o Oden que chamava ele de Shantaro. O que talvez muitos não se lembrem. É que a série acabou revelando qual era a alcunha do Roger. Antes dele se tornar rei dos piratas. Ele surge como Roger o grande pirata. E sabemos que alcunhas não mudam tanto no decorrer da série. É bem possível que Roger bem jovem. Bem novo. Já entrou para o mar. Virando o mundo de cabeça para baixo. E ganhou essa alcunha o grande pirata. Era uma época que o Zebek estava bem ativo. Foi seu primeiro rival. Então para quem não sabe. Essa é a primeira alcunha nomeada de Roger o grande pirata. John 7 Omiti perguntou. Por que Roger não deixou o Ace sob a proteção do Rey? É uma pergunta curiosa. Na minha interpretação. É que estavam caçando toda a linhagem do Roger. E certamente iriam procurar com os remanescentes dos piratas Roger. Fora que ele deixar o Ace com o Rey. Ele sempre seria um procurado. E seria muito vinculado aos piratas. Ele deixou com o Garp porque sabia que o Garp seria um tanto quanto neutro. O que não foi. Tentou transformar o Ace em um marinheiro. Mas ele queria deixar o Ace realmente seguro. E qual o lugar melhor para deixar seu filho seguro do que o seu inimigo? Debaixo da asa da própria marinha. E ele queria que o Ace tivesse a sua própria escolha. Poderia ser um pirata. Poderia ser um marinheiro. E não necessariamente soubesse porque ele estava ali com o Rey. Então ele cresceu totalmente sem saber sobre o seu passado. Até que certo ponto ele veio descobrir sobre quem realmente era o seu pai. Então eu acho que foi uma escolha mais de segurança por conta do Ace. Com o Rey seria procurado para todo sempre. A linhagem do Roger estava sendo caçada. E naquele ponto a melhor escolha possível realmente era deixar com o Garp. Porque ele sabia que o Garp não se negaria a fazer isso. Quem sabe uma repetição de algo que aconteceu lá em God Valley. Com o Garp pegando um bebê. Quem sabe o Shanks, o Buggy, o Barba Negra. Entregando ali para o Roger essa criança. E falando as mesmas palavras que ele disse para ele no futuro. Crianças não deveriam pagar pelo pecado dos seus pais. Garp quem sabe sabia que o Zbeck, a família Rocks deveria ser expurgada. E não quis fazer isso com uma criança. Então deu uma segunda chance aí para esse bebê. Que pode ser algum desses ou não. Tá bom? Eu acho que essa é a interpretação que eu posso tirar da escolha de Roger nesse ponto. Luciano Medeiros perguntou se eu acho que o Barba Negra tem Haki do Rei. Quais personagens que eu acho que possui também Haki do Rei. E que não foi mostrado ou dito pelo Oda ainda. Bom, eu acho que sim. Barba Negra vai ter Haki do Rei. Todos os tipos de Haki, creio eu. Apesar da fruta dele ser uma fruta que não necessariamente se precise de Haki. Para lutar com Loguias, a exemplo. Ele pode anular frutos sem o uso do Haki. Mas ele conhece o conceito, é um cara experiente, é um cara esperto. Feriu o Shanks, derrotou o Ace. Barba Negra é forte. Ele só não mostrou todas as cartas ainda. E tem que ter esse confronto de Haki do Rei no final da série. Vai ser Barba Negra e Luffy? Pode ser. Mas eu gostaria que realmente fosse Shanks contra Barba Negra. E o Luffy sobrasse para algum outro inimigo no final. Seria bem épico, bem interessante. Sim, ele deve ter com toda certeza Haki do Rei. E deve ser um mestre no uso deles. Se lembre que conforme Luffy evolui, os inimigos que ainda não entraram dentro da série vão escalonar junto com o Lufão. Para sempre dar um nível a mais de desafio para o nosso chapéu de palha. Quais personagens podem ter e o Oda não mostrou? Sinceramente, estou até com medo de falar. Haki do Rei pode se tornar um tanto quanto banalizado por conta disso. Mihawk pode ter? Pode ter. Quem sabe ele não consegue misturar as cores, as tonalidades do Haki do Rei com o Haki da Visão. E por isso tem os olhos do Falcão. A clara evidência. O Haki que somente ele consegue utilizar. Ele sabe. Ele decifra o movimento. Um golpe. E consegue pará-lo antes mesmo de ser executado. Pode acontecer? Pode. Eu gostaria? Não. Para ser sincero, não. Eu não queria que todos os personagens a partir desse ponto tivessem Haki do Rei. Eu quero personagens como o Garp. Força avassaladora que é compensada. Que faz essa compensação com quem não tem esse tipo de Haki. Mas, sendo bem sincero com vocês agora. Desse ponto do game até o final ainda teremos mais alguns personagens sim. Mostrando o uso do Haki do Rei. Quem sabe o Sup. Caio Lucas Amorim perguntou quais são as três tripulações piratas mais poderosas mostradas em One Piece. Num contexto todo geral. Eu nunca parei para pensar nisso. Mas agora eu tive um insight assim que me veio na cabeça na hora. A primeira sem dúvidas seriam os Rocks. Que isso né galera? Não dá. Olha o que saiu de dentro dessa tripulação. Então os Piratas Rocks em primeiro lugar. Depois os Piratas Roger que tinha 85 membros. Sendo que 87 tinha Haki do Rei. Todo mundo tinha Haki do Rei naquela tripulação. Não, mentira. Eles tinham uns 28 membros. Mas pelo menos uns 5 ali. Faziam uso do Haki do Rei. Só monstro também na tripulação do Roger. E depois a tripulação mais forte na minha humilde opinião. É a tripulação do Shanks. Compacta, enxuta. Mas que rivaliza com os outros Yonkos. Cada um dos membros da tripulação do Ruivo. Tem um nível próximo do seu capitão. O que coloca eles realmente no nível acima. E quem vai superá-los? A tripulação do Chapéu de Palha. Afinal esse é o sonho do Luffy lá no começo da jornada. Superar o Shanks. E isso envolve não superar o Ruivo como pessoa. Mas como tripulação também. Então teremos ali a terceira tripulação mais forte no fim da série. Obviamente sendo a do Luffy. Mas por enquanto Rocks, Roger Pirates e depois os Piratas do Ruivo. Tá bom? O Arthur pediu pra me falar um poder de um anime que eu acho tão complexo quanto ilimitado do Gojo. Realmente é simplesmente fantástico o que esse autor fez em Jujutsu Kaisen. Eu indico pras pessoas. Mas eu já aviso que Jujutsu talvez não seja uma série pra todo mundo. Não quer dizer que você não vai gostar. Mas é uma série um tanto quanto complexa e difícil. Se você gosta realmente de coisas fora da caixa. Você vai se surpreender. Porém alguns podem ler e achar, cara, não tô curtindo, não é minha vibe e tudo mais. Como eu disse, Jujutsu não é uma série que agrada todos os fãs. Mas quando pega você, quando dá aquela... Aí você vira um fã com toda certeza. Eu acho o ilimitado do Gojo simplesmente fantástico. Porque foi utilizado um paradoxo pra explicar um poder. Isso é genial. Poderes que podem ter esse nível de complexidade em outras séries. Eu não consigo ver muitos. Talvez o Christian King de Jojo. Também o poder do quarto príncipe. O serido Onihiki. É um poder bem parecido com o Christian King. Na verdade. Que você pode ver 10 segundos no futuro. E você pode correr paralelo a ele. Fazer modificações e tudo mais. São poderes que eu acho complexos. Pra você se entender a uma primeira leitura. Quando você vê no anime e na série. Realmente o do Gojo é muito complicado. Porque é um tanto quanto vago. Na própria série como funciona. Simplesmente fala sobre esse paradoxo. Esse complexo de Aquiles e da Tartaruga. E que isso. Aí você tem que pesquisar. Que diabos é pra você tentar entender como funciona o poder. É isso que é Jujutsu. Todos os poderes são fantásticos. Tem matemática. Tem filosofia. Tem paradoxos. Se você gosta de realmente coisa fora da caixa. Vai ler Jujutsu. Se tornou uma das minhas séries favoritas. Muito próximo do que Hunter x Hunter faz. E entrega poderes incríveis. Que tem uma explicação pra lá de interessante. Vamos lá. A Balinha perguntou o seguinte. Com essa nova descoberta de utilizar Haki do Conquistador. Quer dizer que Luffy chegou ao topo que o Shanks falou? Ainda acho que não. Tem que subir mais alguns degrais. Pra realmente se estabelecer. Kaido lutou contra monstros feras agora em Wano. Tomou um golpe do Zoro. Tomou um golpe do Luffy. Do Kid. Do Killer. Das nove bainhas. E tá de pé carregando uma ilha. Acondicionou nada com o bicho. Ele é muito bruto. Só que o Luffy tem muita tenacidade. De cair, levantar. Vocês viram que ele evolui muito rápido. Muito rápido. Ele ainda não tá no ponto de derrotar Kaido. Ele vai precisar mostrar novas formas. E talvez o Haki do Rei Avançado. Seja a fagulha. O que ele precisa para uma nova forma do G4. Ou quem sabe para a sua quinta marcha. Seja isso que falta para ele conseguir dar o Tom e a forma para a sua nova transformação. Tá bom? Então o Luffy ainda tem que evoluir. Eu não achei que o Oda fosse colocar o conceito agora. Mas parando para analisar. Ele simplesmente fundiu as cores do Haki. Ele não necessariamente mostrou o Haki do Rei avançado. Como outros Hakis. Ele não mostrou o Ryuou. O fluxo. Ele não mostrou a visão futura. Ele não mostrou esses poderes do Haki do Rei. Ele só pegou e fundiu com o Haki do Armamento. O que também é bem curioso. Mas isso. Coloquemos que é o primeiro estágio do Haki do Rei avançado. Ainda temos quem sabe dois ou três estágios ali. Que o Luffy tem que alcançar. Ele precisa de um último poder para o seu inimigo final. Ele vai usar isso somente contra a Insama. A Barba Negra. A Kanu. Com quem você preferir que seja o inimigo final do Luffy. Mas ele tem que guardar sim uma última carta na manga. Sua última Jinkidama. O Goku Super Saiyajin 82. Tá bom? Manuel Dias perguntou se eu acho que Big Mom consegue controlar o Haki do Rei tão bem quanto o Kaido e Luffy. Isto mudaria o resultado da batalha? Manuel eu creio que ela já utiliza. E talvez seja o segredo dela ter aquela pele de aço impenetrável. Talvez o Haki do Rei seja fundido com o seu Haki do Armamento. E cria aquela armadura invisível. Por isso que teve que quebrar sua vontade para ela se ferir lá com o quadro da Madre Carmel. Então eu acho que a Big Mom é uma excelente usuária também. Possui esse nível de domínio e controle pelo status dela. E ela utiliza agora nesse ponto até de uma forma mais avançada ainda em uma espécie de armadura. Por isso que ela é o Balão de Ferro. Anime Fight BR. A pergunta dele é sobre o final da obra de One Piece. Ele e os amigos estavam conversando e surgiu uma dúvida. Será que vai ter algum cuidado do Oda com a galera que vê só o anime? Porque como o mangá tá sempre na frente, os spoilers do final do anime vão ser inevitáveis. Pô, começa a ler o mangá, ô Jacaré. O Oda não tá nem aí pra vocês, bicho. Ele vai escrever o final dele lá. Vai catar o dinheiro dele. Vai pra Bahamas. Vai surfar. Tomar uns drinks. Ele vai tá preocupado com o Otaku. Vai tomar spoiler. Não. Lê o mangá. Mas não existe qualquer tipo de cuidado, galera. A internet é o seguinte. Você entrou na internet. É muito difícil você não tomar spoiler. Eu às vezes tô lá de boa. Acordando. Seis horas da manhã. Os caras não dão nem bom dia. Me mandam spoiler. É assim que funciona. Creio que vai ter uma diferença de quase um ano aí pro final da série. Do anime pro mangá. Ou seja. O mangá vai terminar. Vai ter mais um ano ainda de animação pra chegarmos nos finalmentes. Não vai ter qualquer tipo de cuidado. E é assim que funciona. O mangá saiu. Vazou na internet. É por meio ilegal, querendo ou não. Apesar que agora a Shueisha tá chegando no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Tá trazendo traduzido todo domingo. Pra quem quiser ler a forma oficial. Baixem aí. Tô fazendo um jabá pra eles aqui de graça. Mas quem não tá sabendo. A Shueisha veio pro Brasil. Trouxe um aplicativo deles. A Manga Plus. Onde eles disponibilizam os três últimos capítulos da série. Com tradução oficial. E sai todo domingo. Tá bom? Então baixem aí pra assistir. Mas infelizmente não tem o anime fight. Não tem como se precaver de spoiler. A única forma é se trancar numa caverna e não acessar a internet. A internet não tem como fugir dessas partes. Infelizmente. Eu recomendo que vocês leiam o mangá. Porque querendo ou não. É a fonte principal original. Depois vejam o anime também. Eu faço isso. Eu gosto e me divirto bastante. Tiago Martins perguntou. Como o Don Krieg saiu da Grand Line. Se não tem como voltar pela montanha reversa. Eu recebo muito essa pergunta. E até hoje o Oda não deu uma rota segura. De saída da Grand Line. Em direção a qualquer um dos Blues. Que não sejam pela montanha reversa. Então como o Don Krieg conseguiu voltar pro East Blue. Possivelmente pelo caminho mais perigoso possível. E o único caminho de saída da Grand Line. O Count Belt. O Cinturão Calma. Que não tem correnteza. Não tem ventos. Só tem Rei do Mar naquilo lá. E é por isso que ele perdeu grande parte da sua frota. E o seu navio chegou totalmente quebrado. Destruído lá no Baratier. Então com quase toda certeza. Ele se aventurou sim pelo Count Belt. Conseguiu cruzá-lo. Mas isso teve um custo um tanto quanto alto. Falcon BR 2006. Luffy seria a reencarnação de Joy Boy? E como o Chapéu de Palha pode ligar Joy Boy, Roger e Luffy? O Luffy pode ser uma reencarnação. Teremos o conceito de reencarnação introduzido na série do One Piece. Até hoje não temos nada próximo disso. A não ser a vontade herdada. A vontade herdada é um conceito colocado por outro. De uma forma muito interessante. Que algo que alguém não fez no passado é herdado pela próxima geração. Eu acho que ficar nisso é muito legal. Bem melhor do que termos reencarnações. Ciclos. Uma pessoa morreu. Ela volta para completar alguma coisa. A vontade herdada é bem mais interessante. Algo realmente sanguíneo. Genético. Ou talvez o Luffy seja de uma família antiga. A família Monkey pode ter ligações com o Reino Antigo. Afinal sabemos que os de são um campo bem restrito. Temos um número contado de famílias. Então eu queria que o Oda se mantivesse firme a isso. E não necessariamente o Luffy fosse a reencarnação do Roger ou de Joy Boy. Pode ser galera? Pode. O Roger comeu a fruta da reencarnação e voltou no Luffy? Pode. É uma teoria até que existe. Uma teoria talvez um tanto quanto antiga. O Joy Boy é a mesma coisa? Sim, mas aí acaba matando todo esse emote criado pela vontade herdada. Se lembrem que existem três coisas que não podem ser interrompidas. O fluxo do tempo, o sonho dos homens e a vontade herdada. Enquanto essas três coisas continuarem vivas, o sonho dos homens não tem fim. Olha que frase magnífica. E o Oda jogaria ela no lixo colocando reencarnações. Como o chapéu de palha pode ligar Joy Boy, Luffy e Roger? Quem sabe o chapéu de palha era algo utilizado pelo povo do reino antigo. Ou talvez a tripulação de Joy Boy. Talvez fosse a sua coroa. Simplesmente incrível. A volta dos dois soberanos. Teríamos o que? Luffy com o chapéu de palha. Poseidon com o chapéu de palha gigante. Lá de Marijoa. As coroas dos dois soberanos dos mares. Eu acho que seria bem legal se Oda seguisse para esse caminho. De colocar o chapéu de palha realmente para coroar os dois soberanos do maio. Então é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Se a sua não apareceu. Manda aí que uma hora ela aparece. Meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.